Dia 31 de dezembro é dia de São Silvestre, foi sob São Silvestre que começaram a ser estabelecidas como locais de culto as grandes basílicas romanas. Ele foi um grande empreendedor preocupado com o bem-estar de seu rebanho. Foi um papa do bem, amado pelo povo e cheio de vontade de transformar as desigualdades em um mundo mais justo. Mas antes de eu continuar o santo de hoje, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação para não ficar por fora de nenhuma de nossas orações e reflexões diárias. O primeiro papa a ocupar a Catedra de Pedro após a conversão de Constantino foi Silvestre. Ele era romano e foi eleito em 314. Graças a Silvestre, a paz foi mantida na igreja e o primeiro concílio foi convocado para acontecer no Cidade de Inicia. Silvestre já era muito idoso e foi representado no concílio por dois representantes. Como havia harmonia entre papa e Constantino, a igreja conseguiu bons resultados e recebeu um forte apoio financeiro para a construção de valiosos edifícios eclesiáticos, construções que marcaram o pontificado de Silvestre. Também por conta de Silvestre, Constantino patrocinou à igreja um ato histórico e de muita relevância para a humanidade e o catolicismo. Doou seu próprio palácio para servir de moradia para os papas e toda a cidade de Roma e algumas outras vizinhas para a igreja. São Silvestre morreu em 335, depois de ter permanecido no trono de Pedro durante 21 anos e produzido tantos e bons frutos para o cristianismo. Oração Vinde, Senhor, em auxílio do vosso povo, que confia na intercessão do Papa São Silvestre e conduza-o ao longo desta vida presente, para que chegue um dia à felicidade da vida que não tem fim. Por nosso Senhor. Amém. E se você gostou do santo de hoje, curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nenhuma de nossas orações e reflexões diárias. E se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nossa oração e ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nossa oração e ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nossa oração e ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nossa oração e ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nossa oração e ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nossa oração e ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nossa oração e ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nossa oração e ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nossa oração e ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nossa oração e ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nossa oração e ative o sininho